Música Penetelis retoma medida rigoroso, o Baciridão Nebe cria instabilidade e a celebração Natal no Tinanfon. Música Equipa segurança se hala operação e a capital Dili, onde garanta estabilidade e a âmbito de celebração Natal no Tinanfon. Também o povo acaracacmate, onde celebra o importante referência. Nune equipa segurança se toma medida forte, o Baciridão Nebe cria foguetes, o Baciridão Nebe cria instabilidade. Música 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 Música